Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Eu não sei nem como começar esse assunto, porque tem muita gente que tem mania de falar que brasileiro realmente é acomodado, que brasileiro não faz nada, que não tá nem aí pra nada, que só quer saber de carnaval, big brother, novela, futebol... Mas o que a gente viu recentemente é que não é bem assim, né? Se bem que não é a primeira vez que brasileiro demonstra que ele também se indigna, que fica puto com algumas coisas que acontecem na nossa política. Veja o caso, por exemplo, da geração cara pintada. Eu fui um deles. Quer dizer, mais ou menos, eu não fui pro meio da rua, mas eu fiz a minha parte sim. Eu protestei do jeito que dava, eu tava produzindo matérias de TV nessa época, então eu me engajei ao máximo pra mostrar isso e simplesmente pra dizer que a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu fiquei tão orgulhoso da minha geração naquela época, quando a gente fez alguma coisa, a geração cara pintada. E aí, eu vou voltar até pro exemplo desse senhor Fernando Collor de Mello, que foi nosso presidente, né? Que fez um estrago absurdo no nosso país. Saiu, mas não voltou? Quem é que consegue explicar um absurdo desse? Quem é que consegue explicar uma barbaridade dessa? Se bem que ele não é o único, né? Tem tantos outros, tem tantos Malufs da Vida, Sarnês e por aí vai, né? Bom, eu não vou nem falar dessa nova leva agora de PT's. Primeira coisa que eu queria falar pra você, eu vou te pedir desculpa, porque eu não tenho conhecimento 100% de tudo que aconteceu, até porque eu não moro no Brasil, eu moro na Austrália. E eu já falei isso algumas vezes, o Brasil tá me cansando muito, cada dia que passa eu fico mais e mais cansado do Brasil. Eu tento não ler notícias do Brasil, quando eu vejo que tem alguma coisa acontecendo no Brasil, que eu sei que na grande maioria das vezes é algo negativo, é algo que não vai me acrescentar em nada. Então eu tento não ler, eu escapo o máximo dessas coisas. Mas essa revolução que aconteceu agora em São Paulo e Rio de Janeiro, todo mundo que me segue, todo mundo que gosta de mim, que é meu amigo, porque afinal de contas a gente criou essa conexão aqui no YouTube, essas pessoas me perguntaram o que eu achava a respeito disso, principalmente por ser um brasileiro que não mora no Brasil, principalmente por ser um brasileiro que vive num país onde essas coisas não acontecem. Então, como eu disse, eu não tenho conhecimento tão preciso como você tem, porque afinal de contas você, se é brasileiro ou se mora no Brasil, sabe muito bem o que está acontecendo, até porque a mídia em geral está bombardeando com informações, mostrando o tempo todo. Enfim, então o que eu vejo, o que eu sei, foi o que as pessoas me perguntaram, e aí acabei vendo um vídeo ou outro, e principalmente de algumas matérias que eu li aqui na Austrália falando sobre isso. Mais uma vez, que vergonha, né? Que vergonha de ser brasileiro, mas que orgulho dos brasileiros. Por que isso? Porque é um absurdo que o Brasil ainda continue dando esse tipo de notícia, mostrando que nós somos essa população que é tão massacrada por um governo que não tem um pingo de respeito por nós brasileiros. Mas também, mais uma vez, de quem é a culpa? Do brasileiro que coloca esse tipo de gentalha no poder. Se você quiser saber de onde eu principalmente me baseei para fazer esse vídeo, eu vou sugerir que você assista o canal da Dani Delanos, essa loira maravilhosa que eu adoro. Foi uma palhaçada, gente, sem tamanho. O povo estava aguentando, estava lá quietinho no seu canto, mas isso chega uma hora, gente, que a pessoa extravada. O vídeo dela foi um dos vídeos mais perfeitos que eu vi mostrando essa indignação, essa coisa que está entalada aqui na nossa garganta, que a gente tem vontade de gritar, de soltar. Ela foi tão precisa em tudo que ela falou, porque ela não falou simplesmente dessa revolução. Ela falou de todo esse processo que todos nós brasileiros vivemos e estamos vivendo. Morando no Brasil e até morando fora do Brasil. Como ela mesmo disse, isso era uma panela de pressão. E coisas estavam sendo colocadas lá dentro, o tempo todo, colocaram, colocaram lá dentro. E ia chegar uma hora que ia explodir. Não tem jeito. E é isso que aconteceu com a nossa população. Sendo humilhada, sendo massacrada, não sendo ouvida, sendo tratada como lixo. Então, quando acontece um fato isolado aqui, outro ali, mais um ali, outro ali, chega uma hora que essa pessoa vai ficar tão indignada, ela vai ficar de saco tão cheio, que ela vai gritar, ela vai pra rua, ela vai esprimear. E aí, quando a pessoa tá com essa raiva, com toda essa angústia, tudo isso junto, acaba acontecendo coisas que a gente não espera, como violência, que foi uma coisa que eu não concordo. Eu acho que o correto é protestar pacificamente, coisa que acontece aqui na Austrália. Se você não concorda com o governo, se você não concorda com absolutamente nada, você tem todo o direito de protestar. Tá na Constituição. Porém, a palavra pacificamente também está lá. E parece que não foi o que aconteceu, né? Mas também vamos deixar claro que não aconteceu também por parte da polícia, que não foi nada pacífica. Uma polícia totalmente despreparada. Uma polícia que não sabe o que tá fazendo. Aliás, uma polícia tão boa pra conter qualquer coisa, né? Só não consegue conter toda essa crueldade que acontece no país, né? Porque na hora que bandido sai na rua, na hora que bandido ataca, polícia não tá lá, né? Polícia tá acuada, sem saber o que fazer. Agora, na hora que cidadão de bem, na hora que cidadão que é trabalhador, tá na rua, protestando, ah, aí sim a polícia funciona. E funciona muito bem, né? Ou melhor, funciona muito mal, porque isso é covardia. E teve também um vídeo, que eu vi de um policial, que você pode procurar aí na internet, porque tá pipocando o vídeo a cada minuto, de um policial depredendo uma viatura. Mas, ué, ele não deveria estar protegendo a população, e principalmente protegendo uma viatura que ele trabalha? Coisa esquisita, né? Esquisito nada. Isso é pra você ver a corrupção, a forma como eles estão despreparados. E agora, olha, ficar atacando bomba de gás lacrimogênico, dando tiros de borracha, ah, tiros de borracha não mata, mas machuca. Teve uma jornalista que acertaram um tiro de borracha no olho dela. Sabe Deus se essa mulher não vai ficar cega. Ninguém sabe o que vai acontecer. Teve um jornal de São Paulo que seis correspondentes ficaram feridos. Seis! Isso não acontece nem quando mandam jornalistas por meio de uma guerra violenta. Não acontece. E isso aconteceu em São Paulo. Sabe por quê? Porque em São Paulo, Rio de Janeiro, e em outras capitais do Brasil, você vive no meio de uma guerra velada. É! Guerra velada sim! Pessoas são mortas o tempo todo, assaltadas, desrespeitadas. Isso é uma guerra, isso é uma selva. É o famoso salve-se quem puder. É isso que é o Brasil. E a gente ainda vive numa democracia, né? Democracia é o escambau. Isso é ditadura. Porque esses governantes fazem o que querem. Roubam. Não estão nem aí. Aliás, tudo é feito só pra quem é rico, né? Porque classe média e o trabalhador, uma pessoa que é um pouquinho mais modesta, esse aí não tem direito a nada. Tem direito, aliás, de ficar calado. E se não ficar calado, é tiro, né? De policial despreparado. E olha, não é só isso, não. Você paga imposto, você paga um monte de coisa e você não vê nada acontecendo. É um hospital que não funciona direito, é estrada que não tá bem pavimentada, escolas que não funcionam. Tudo um horror nesse país. Aliás, é um paizinho que pessoas ainda continuam dizendo Nossa, o Brasil tá melhorando. O Brasil não para de crescer. O Brasil tá virando exemplo. Exemplo de quê? Exemplo dessa desigualdade? Exemplo de intolerância? Eu, sinceramente, tô tão cansado com o Brasil e ainda bem que eu me tornei um australiano e eu tenho cada vez mais orgulho de ser um australiano. Já sei que também tem gente que vai me atacar dizendo, ah, fica aí mesmo, você tá num lugar que é bom. Eu vou ficar aqui mesmo, porque aqui é muito bom sim e obrigado. Eu gosto de ter segurança. Eu gosto de saber que se eu passar mal amanhã, eu vou ter tratamento médico. De graça, eu não vou pagar nada, porque os meus impostos foram muito bem empregados e vou ser muito bem cuidado. Eu gosto de saber que eu posso viajar, que eu posso ter uma vida coerente, uma vida digna, uma vida confortável, como todo mundo aqui nesse país. Nesse país, não importa se você é rico, se você é classe média, se você é pobre, todo mundo tem direito a ser um cidadão de bem. E aí, algumas pessoas vão até falar, porque eu li isso também na internet. Nossa, mas aí estão brigando por causa de 20 centavos? Bom, o idiota que fala uma coisa como essa deve ser um filhinho de papai, né? É aquele típico que não pega ônibus. Sabe por quê? Não é 20 centavos, mas não é mesmo. Para pensar que um trabalhador, se ele pegar somente uma condução para ir e para voltar, ele vai estar, pelo menos acrescentando no orçamento dele, 40 centavos a mais. E não é isso que acontece. Essa pessoa chega a pegar dois, três ônibus para ir, para voltar. Além disso, as pessoas fazem parte de uma família. Então, imagina uma pessoa que tem que pagar todas as contas dessa família. Você tem filho, filha, mulher e ele. Como é que faz? Isso vai custar uma fortuna. Então, não é apenas 20 centavos ou 6 ou 7% sendo que a inflação é muito maior. Não é assim que funciona. Isso é burrice. E é isso que eu vejo aqui na Austrália. É isso que eu vejo em países de primeiro mundo. Você aumenta, sim, algumas tarifas, mas as pessoas ganham bem. As pessoas têm aumento. As coisas diminuem também. Então, é tudo muito correto, muito coerente. E mesmo assim, as pessoas protestam. Então, não venha dizer que esse povo é um bando de desocupados, um bando de arruaceiro. Porque o brasileiro está com a coisa aqui, entalada, não está mais aguentando. Porque sabe que antes de ontem foi uma coisa, ontem foi outra. Hoje é isso. Amanhã vai ter mais, e depois de amanhã, e depois, e depois, e depois. E o brasileiro vai ficar sempre quieto, assistindo novela, curtindo bunda em Big Brother. Não, o brasileiro não aguenta mais. Claro que o brasileiro merece ter também um pouco de conforto. O brasileiro merece também aproveitar essas coisas, porque isso faz parte da nossa cultura. Mas o brasileiro merece respeito. Porque o brasileiro trabalha, é um povo trabalhador. E ele só está querendo exercer a sua cidadania de uma forma coerente. Porque se esse governo imbecil que a gente tem nesse país por anos e anos e anos não nos ouve, o que fazer então? Já falei, eu não acho que quebrar seja a melhor solução, fazer arruaça, mas do jeito que está, não dá. Não dá mesmo. E aí, além de ter essa polícia despreparada que a gente tem sim, que só sabe correr atrás de pessoas honestas e não atrás de bandido, de quem é a culpa disso tudo também? Claro que desses políticos. Então eu vou falar para você que é de São Paulo, para você que é do Rio de Janeiro, você anotou, você vai lembrar o nome dos políticos que estão no poder agora? Você vai lembrar o nome do prefeito? Você vai lembrar o nome do governador? Vai. Vai mesmo? Você vai anotar no caderninho? Para na próxima eleição você não votar mais nessa pessoa? Para daqui 8 anos você não votar mais nessa pessoa? Para daqui 12 anos você não votar mais nessa pessoa? Você vai lembrar? Na grande maioria das vezes as pessoas não lembram nem na próxima eleição. Que saia daqui 8 anos. É por isso que tantos colos voltam e todos esses. Então, você que é brasileiro que está protestando, que aprendeu que não dá para ficar calado, faça isso também. Aprenda a anotar no caderninho o nome dos políticos que você não quer de novo no poder. Porque só assim se muda esse país. E olha, a coisa que eu mais queria é ver o Brasil dando certo. Não um Brasil orgulhoso de receber a Copa do Mundo que eu acho que vai ser o maior fiasco. Aliás, o Brasil é a maior piada mundial a respeito disso. De tanto que está sendo gasto de uma forma que ninguém entende, né? Ou entende. Enfim. O Brasil não merece ser só reconhecido como o país que vai receber as Olimpíadas. O Brasil merece ser um país que respeita o seu povo. É isso que a gente quer. A gente só quer respeito. E enquanto não tiver respeito, mais e mais pessoas vão acabar fugindo do Brasil. Como eu fugi. Fugir não é a palavra certa, mas assim, eu cansei, cansei desse país. Eu sempre fui um cara que viajei muito, então eu conheci muitas coisas diferentes. Mas quando eu vim para a Austrália para estudar, eu passei a viver o que é uma realidade diferente. Uma realidade onde você é respeitado. Olha, gente, me desculpa. eu sei que eu falei um monte de coisa. Eu sinceramente não sei se isso vai mudar alguma coisa. Eu não acho que o preço da passagem vai baixar. Tomara que sim. Mas eu acho que isso serve para esse governo corrupto, para essas pessoas imbecis que estão no poder prestar atenção e saber que brasileiro não é um povo tão idiota como eles pensam. Que é um povo que sabe lutar. E quando se sente sinceramente indignado, faz alguma coisa. Eu só espero que da próxima vez não tenha vandalismo, essas coisas não aconteçam. Porque quando a gente aprende a protestar pacificamente, a gente consegue muita coisa sim. Com violência eu não acho que a gente consiga nada. Mas viver no Brasil já é um ato de violência, não é? Que pena. Bom, mais uma vez, esse foi só o meu relato de um cara que não sabe muito do que está acontecendo. Eu só estou tendo ideia através de vídeos que eu estou assistindo e de relatos de pessoas que estão me mandando. então esse é o máximo que eu posso falar. É o que eu acho. E por favor, assista esse vídeo da Dani Delanos que está aqui embaixo na barra de descrição que eu tenho certeza que você vai concordar muito com o que ela falou. É isso. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Mais uma vez, não dessa notícia idiota. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.